Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de LS Tropa Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui o meu novo carro e vou montar ele do zero galera Pra caso vocês queiram fazer um igual, tá bom? Galera, tem que dizer pra vocês que esse aqui é o melhor carro que eu já fiz pra PVP, Tropa Pra você pegar um PVP, pra você pegar um Dropa ali e Dropa Não tem carro melhor, Tropa Esse aqui é o melhor do mundo, tá? Ele fica um pouquinho meio cara de Steel, galera, pra você fazer, tá? Ele fica 230 Steel, se eu não me engano Mas vamos lá conseguir, né galera? Não é tão cara assim, em vista dos voos, né galera? Aquele amarelo, por exemplo, que você paga caro na fórmula dele Esse aqui você paga de graça, a fórmula Porém, algumas coisas você tem que comprar, né galera? No caso, essas rodas aqui, você tem que comprar Os baús, você tem que comprar também Cadeado, você tem que comprar, tá? Porém, é muito mais barato que você comprar a fórmula daquele carro amarelo, né? Bom, primeiramente você vai colocar aqui duas... Dois chassis, tá, Tropa? Fiquei errado aí, pronto Dois chassis, galera A roda você não vai colocar antes, tá? Você vai colocar a roda bem depois, tá, Tropa? Por quê? Porque se você colocar a roda agora, ó Tem três gabinhas, galera Tem essa aqui que é a normal do jogo E tem essa outra que eu comprei agora Essa aqui que eu vou usar agora, tá, Tropa? E tem aquela outra também, aquela grandona Mas ela é muito grande, ela é uma shallow hit Pra jogar em squad é até beleza, mas pra jogar solo É muito grande, é muito esquisito E ela é feia também, né? Uma gabinha feia Agora aqui, galera, ó, você vai colocar a roda, você não consegue, tá vendo? Você vai ter que mudar a gabinha pro lado Aí colocar de um lado a roda E depois você muda a gabinha pro outro lado, aí você coloca naquele lado A rodinha, tá bom? É... A Tinha já colocou a rodinha hoje pra gente, óves, que... Bom, galera, vamos colocar aqui, então, nosso spin, né, bem? Ó, eu comprei esse outro negócio explodir ali também, Dropa Caso os caras ficarem batendo atrás do meu carro Só que eu não vou equipar aqui dele, não, Tropa Eu não sabia que ele, é... Ele usa pólvora, né? É, se eu não me engano, carvão e sucul, né, Tropa? Que usa Aí você coloca ali, o cara encosta no seu carro e ele explode, né? Como se fosse uma bomba, né, galera? Eu pensei na hora, né? Mas e se eu bater numa base com esse negócio? Será que a base vai explodir também? Não, galera, na verdade não explode, é só o carro Então pra mim não compensa Comprei à toa Aí colocar o cadeadinho aqui Aqui nós vamos colocar os baúzinhos Eu comprei aquela nova tinta também, né, galera? Aquela tinta que eu falei pra vocês que eu queria muito comprar Que é aquela tinta... É camuflada ali, né? Eu achei lá muito bonito, galera Muito bonito mesmo Apesar que nessa gabina aqui não ficou muito legal, não Porque ela fica meia branca ainda É meio esquisita, galera Então vou colocar o baú virado por causa da tinta Depois na hora que eu for pintar, né? Se dá um pouquinho de trabalhinho pra colocar Porque ela fica muito pertinho do outro Pera aí, acho que eu já vou conseguir Aqui... Ô, merda, tinha dado certo Aqui... Parou Eu, Deus, só que trabalheiro pra colocar Pronto, coloquei Ixi, ficou errado Aí, ó, agora sim Pronto Aí, galera, dois baús, tá? Aquele outro carro normal Que eu tinha Vocês sabiam que ali era um baú só, né? E eu nem usava, na verdade, né, galera? Porque o baú você coloca as coisas dentro Mas os caras conseguem pegar, né? Aí não adianta nada Agora que você vai colocar os paralama, tá, galera? Por que esses paralama? Pra os caras não ficarem explodindo os pneus do seu carro, tá? É isso aqui é o que faz gastar um pouquinho mais de combustível De combustível, não De steel, tá? Caso você não queira colocar Você pode ter certeza que vai diminuir bastante o estilo do seu carro aí Vai colocar do outro lado aqui também Ah, fica do cadeado ali Tá dando um pouquinho de trabalho Mas dá pra colocar igual Aí esse aqui vem pro lado de cá Deixa eu ver Acho que eu coloquei muito em cima, né? Coloquei muito em cima aí, Platina Responde pro Alpha, bem Coloquei muito em cima, né, Platinovist? Olha lá, ó Ficou a diferença Platinovist? Já colocou muito em cima hoje? Tô um pouquinho meio rouco de novo, galera Meu Deus do céu Garganta hoje tá acabada Galera, lembrando que semana que vem Eu vou começar a fazer live aqui no YouTube, tá, galera? Lembrando que não é nesse canal do YouTube, tá? É no outro canal secundário, tá, galera? Canal de lives, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também, bom Bem, se inscreve lá no canal Tamo junto, é nóis Aí, ó Deu certo, pronto Aí, galera Agora falta colocar Ah, é, falta a galinha, galera Por que essas galinha? Essa galinha aqui é muito boa também Porque vocês sabem, né? Dentro do carro O cara consegue te matar, né, tropa? O cara encosta a arma Tem um bug, né? Que tem, né? O cara encosta a arma dentro do carro A arma meio que atravessa a gabina E consegue te matar dentro do carro, né? Então Agora você coloca essa proteção aqui Não tem como o cara fazer isso, tá? Tem mais essa ainda, tropa É isso mesmo, né? É pra você trocar um PVP, galera Pegar um drop com um carro desse aqui, ó Vocês podem ter certeza, tropa E nos vídeos Nos próximos vídeos agora E eu vou pegar vários e vários drop, tropa Isso, é Jogando solo versus clan, galera É pra vocês terem uma noção Do quanto que o carro vai te ajudar Muito Mas muito mesmo Essas rodas aqui também é comprada, tá, galera? Vocês podem ver que você não vai conseguir colocar, ó Mas tem aquela outra ali Que não é comprada, tá? Você pode colocar ela também Vai ficar Praticamente a mesma coisa, tá, galera? Você tem que mudar a gabina pro lado aqui, ó Pra você conseguir colocar as rodinhas Ah, galera Aquelas coisas que eu coloquei agora Mas tem que colocar depois da gabina Depois de você colocar as rodas, ó Essas coisas aqui, ó É só os spins, galera Os spins você não pode colocar antes de colocar as rodas É depois de colocar as rodas Porque você não vai conseguir colocar, tá? Ele vai falar que tá dando um tipo de limite ali Alguma coisa assim Aí agora que eu consigo, ó Coloca a gabina pro lado Aí você vem aqui e coloca as rodas Coloca uma bem no finalzinho aqui Aí outra aqui na ponta No meio, quer dizer Então você fica mexendo aqui Até que dá certo É a outra aqui na ponta Acho que essa do meio aqui Ficou mais pra frente Ela tem que ficar mais pra trás Aí, ó Bem certinho Pronto Agora a outra aqui Mais na ponta de novo É O legal, galera Se eu fazer esses carros de três rodas Porque pra ele capotar, galera É muito Mas muito mais difícil, ó Tem que quebrar de novo também, ó Eu coloquei antes Tem que colocar depois, tá, troca? É, esses carros de três rodinhas assim, galera Pra você conseguir capotar um carro desse, ó É muito difícil Por quê? Deixa eu só arrumar aqui, galera, rapidinho É, por que que é difícil de capotar um carro desse, galera? Porque a roda dele fica uma muito na frente E uma muito atrás É, e tem mais uma no meio ainda Então você vai capotar Ele se automaticamente se descapota, galera Ele mesmo se ele tá virado Ele mesmo se desvira Porque tem a roda muito na frente, tá E a outra muito atrás Então de qualquer jeito Ele consegue pegar tração, né, troca? É, e eu coloquei também, galera Nesse carro Eu não comprei aquela roda de trás, tá Eu comprei somente a roda da frente Que é aquela que vira, tá? Então as seis rodas desse carro vira É por isso que as seis delas Ficam girando aí Então pra você conseguir fugir de alguém Ou conseguir pegar alguém Pra passar em cima Esse tipo de coisa É muito mais fácil, né, galera Porque ele dá Ele dá um 360 graus No próprio eixo ali, né Sem sair do lugar Se sair do lugar Que eu quero dizer assim, galera Sem andar pra frente, né Ele consegue É, dar uma volta completa Sem Sem andar pra frente, né Só apenas girando Porque as seis As seis rodas dele giram Então, galera Pra você trocar PVP Com um carro desse aqui É muito perfeito, galera É perfeito mesmo Ele só vai colocar de novo Aqui a gaiolinha Pronto Quero ver os Platinosa Matar o alvo dentro do carro agora Platinosa Vai gastar munição Pra explodir o carro, Platinosa Porque, pá Pô, e a roda também não tem mais como explodir, né Tem mais essa agora Coitado dos Platinosa E tem espinho no carro, Platinosa Gosto de chegar perto, meu Eu ainda pensei, galera Em colocar uma rastradora em cima também O problema de você colocar aquela rastradora É a munição dela, galera Pra você achar a munição De um rastradora daquele É muito difícil Bom, agora nós vamos só pintar o carro aqui, né, galera O carro tá praticamente pronto Vamos pintar ele Galera, eu tenho duas tintas, né Aquela laranjada de Halloween Que é horrível E agora tem essa camuflada aqui Essa aqui que eu acho muito bonita, galera Aí, ó Olha que coisa mais linda Só a gabina aqui, galera Que eu falei, ó lá Tá vendo? Ela fica meia branca ainda, ó Porque essa gabina é branca Então fica muito esquisito Leste de vida é arrumar isso daí, né Mas com certeza não vai arrumar, né, tropa Ah, eu ia falar Nem se atualizou ontem de novo, né, galera Nem entrei no jogo ainda pra ver como é que tá Mas provavelmente deve ter mais 2,5kg de skin, né É, 2,5kg de skin E uns 7, 8kg de hack, né, tropa É bom quando a recém atualiza assim, galera É bom que você jogar servidores Que você gosta de jogar Por exemplo, FURIA Porque tem menos hack, né A maioria toma ban, quando atualiza Só que já logo volta de novo, né, galera Então é só nos primeiros, segundo É, os primeiros, segundo dia Primeiro e segundo dia ali Você consegue jogar de bolsa Em termos aquela infestação de hack Aí depois disso já começa de novo Aquela infestação maluca de hack, né, tropa Eu não sei como é que funciona o ban no last, galera Se eles banem o celular também No caso você não consegue mais usar esse celular com... É, jogando Aí, galera, agora só você salvar, ó O carro já tá pronto Vamos fazer aquele teste de drive, né Eu não sei como é que funciona o ban, galera Do last aqui, se eles banem o celular também, né Como eles banem o Free Fire no caso, né Ou se eles banem somente a conta, né Porque tem muito hack, galera É muito hack mesmo, não tem lógica Porque pro cara, se o cara for banir só a conta O cara vai criar outra conta, pronto, né Já vai jogar de novo, não adianta nada Vou passar aqui pra ver, eu acho que vai dar limite, né Eu vou ter que voltar lá pra fundar, pra... É, deu mesmo, ó A de teste de drive, vou ter ultrapassada Olha aí, galera, olha só Esse carro, galera É muito top Pra você capotar um carro Ai, que marido Minha outra conta ali, ó A conta russa Galera, eu vou gravar uns vídeos aqui também Aqui na fundação, tá, tropa Pra você conseguir os tickets de graça, tá bom Pra você conseguir Ah, dá até pra... Algumas dessas peças Dá pra você comprar, tá, galera É, de graça, tá Com... Bom, comprar de graça Não tem como, né, bem Deve comprar com um ticket, galera Que você ganha de graça, tá Então é muito bom, tropa Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó A quantidade de material que você vai usar pra gastar Pra fabricar ele, tá 201 de estilo 5 chips 31 engrenagem Um corpo E 30 chapas 15 chapas, né Diferente desse carro aqui, ó Você gasta 200 de estilo E é uma bosta, né Esse carro aqui Explode muito rápido Ela é bom que corre muito, né, galera Corre bastante Só que é 200 de estilo, né, tropa O L, por exemplo, que é 280 Dá um tiro e explode Então é isso, tropa O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado